o que será que essa câmera gravou será que conseguimos filmar anta outros animais eu não vou deixar mais ela aqui se filmar filmou se não filmou não posso fazer nada claro se pegou animais como é onça parda é outros animais com certeza eu vou voltar pra cá e vou espalhar mais câmeras né o que eu não posso passar pra vocês é a localização infelizmente né tem pessoas má intencionadas é no decorrer dessas gravações que estou fazendo com a anta matar uma em londrina não é um macho de anta a tiros né então a gente foi muito preocupado em passar informações pessoal em só mostra vocês né porque tem essas pessoas é mal intencionada que acabam né acabando com a nossa fauna já é liberado a casa do javali a caça não é o controle porque tá descontrolado tá acabando com tudo né mas é o pessoal gosta de né de matar os animais que não pode né isso prejudica bastante a nossa natureza beleza vamos pegar a câmera vamos lá carinho tá esperando o computador e já vamos dar uma olhada certinho vou dar uma olhada aqui ver se eu tenho pegado alguma coisa né e a prova real quem vai falar é ela é só pessoal já se passaram alguns dias aí quase 10 ou 15 dias se não me engano né é vamos pegar a câmera agora que a gente acabou de pegar outra ali agora pegar essa segunda é aqui onde a principal né onde o morador aqui viu né os animais e tá tudo fuçado de novo galera tá tudo revirado então tem um animal que frequenta aqui não sei se é uma ser vários mas com certeza tem sim então vamos ver a câmera ver o que que deu né e vamos lá na sede a gente vê certinho já passo para vocês vão falar um pouquinho de cada animal né que aparecer na câmera com certeza alguma coisa apareceu beleza vamos catar a câmera aqui vamos lá na sede e já a gente conversa e é e é e é e é e tá tudo registrado nessa pequena coisinha aqui ó se tem algum problema a gente vai perder tudo e tem uma gralha ali ó gralha a picaça vamos conseguir mexer lá 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 na árvore lá e fala que ela é um star wars porque ela imita aquela espada do star wars lá lá vamos lá o que que você acha que vai dar que o papá pegou só que o papá filmou lá tá deu pouquinha coisa mas essa pouquinha coisa pode fazer a diferença né cartão tem 15 giga né não deu nem um giga de foto ali não não deu nada nada apenas um cachorro doméstico só que alguma coisa muito estranha aconteceu porque eu tava vendo as datas que tá tudo errado 2018 tá tudo doido aqui né a gente regula as câmeras mas chega lá ela desconfigura não sei ela gravou o primeiro dia só que eu que eu saí na frente da câmera e já começou a gravar no dia de hoje 9 horas da manhã né então estranho ficou cinco dias sem filmar nada na verdade sem passar nada lá bom não sei vou ficar na dúvida aí mas eu não sei se eu vou deixar a câmera aqui de volta por causa das outras programações né mas a gente conseguiu sim né ver a anta lá queria mostrar para vocês aí com mais detalhes né mas infelizmente não conseguimos beleza mas a anta é o maior animal né a gente tem mamífero né aqui na no Brasil e quando eu consegui filmar ela com certeza eu vim mais vezes aqui eu vou mostrar para vocês beleza sencilla aqui tá brincando na terra né pegando o anticorpos foi meu amor tá brincando na terra é essa aí pessoal vamos lá para o programa que tem muito mais reporte selvagem muito mais reporte selvagem